Vamos agora! Estás listo! Não aclapri! Me bate em Sagem! Manda! Davi! 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 That's my way É hora de me provar a provar o Niel again. Então, eu não sei o que eu vou pôr para o Niel, mas se eu não vejo, eu não vejo o Niel, mas se eu não vejo algo, eu não vejo o Niel. Eu não vejo o Niel. Eu não vejo o Niel. Então, eu não vejo o Niel. Eu não vejo o Niel. Eu tomei o Niel. Eu não vejo o Niel. Eu não vejo o Niel. Agora, agora, nós não vejo mais no mais. Isso é Rated R. Minha kids não vejo isso. Minha pessoa não vejo o Niel. Sim, agora. Agora, nós temos uma família. Nós temos uma família. Então, eu não vejo o Niel. Então, eu não vejo o Niel. a subscribe is the king and queen's family only is him like the name but yeah him are the king and people i always refer to me as the queen so the king and queen's family so yeah the quick the description the link for the channel will be in the description down below are you can't open our youtube channel and you can stroll down you see only channel you see mr nice channel and then you see the um the family channels in yeah so guys in the state to make a hurry up do they wanna when i hallow to see the guys what i do a bleaky we're gonna fall we're gonna do actually so i'm gonna stay tuned for the one year what do my sleep don't come whatever i have no so 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 Amém. Olha que O que tem o nosso bop? Eu이가 que você não está solucionada sobre a coragem dele. Não está solucionada sobre a coragem dele. O que é que eu senti como um tempo atrás? Não está solucionada sobre a coragem dele. Se for, meu Deus, Sgt, não me engança! Não me engança, não me engança! Davi! Davi, Sgt, Davi! Jesus, eu não me engança! Amad! Não, 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 não! Amad, onde é? Sgt, não me engança mais uma blusa, sgt! Eu, 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 eu... Eu não me engança! Aí, já vou fazer tudo mais uma blusa, sil offers um комментарio, vale isso mesmo amado. Desculpe, tudo dá Mesher me engança! Alvo, tranquilo, sgt, não me engança, Gil o que isso matou? Sasha, a minha corHA não entrou aqui para você. Não estou ovat de outra prâm. Não estou de outra. Não estou de outra, hasta que você تم ontem. Porратa! Você sabe que você está esperando mi tarra paraommar? Não estou de uma aqui. Não estou de outra. Eu estou de outra aí! Eu tenho de outraurar por mim. Tomei ela até mais. o que é isso? não me atrapa! mas não me atrapa, não me atrapa! não me atrapa, não me atrapa! vem aqui, dá-nos aqui mas não me atrapa, não me atrapa! não, não me atrapa! não me atrapa! Jesus é o que você está morto! Number 5 eu não vou ver mais pranks eu não vou ver tanto viu eu não vou ver merda hoje tá eu não vou gerar eu não vou pedir eu juro amassi eu vou fazer uma a** eu sei a** é eu estou a miro eu te dou um eu estou a dar e-mail eu estou, eu estou eu estou eu não estou eu estou eu não estou eu estou Sim Você está louando Obrigado por assistir! Bumba, 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 bumba! Bumba, bumba, bumba! Bebumba, bumba, bumba, bumba... Eni, Bumba, 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 bumba! Bumba, 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 bumba! Seja pront gonna oursele... Eita, olha pra quando ela disse que era! Eu me se vei nossa apresa em casa! It's up, out, out! Ela não está esfriando agora Nyw Nyw Você sabe te Say Eu dirijo aí Eu te chamo que... Nvenha... Guys, as you can't see, this one is a short one and I'm still in a me. I'm just putting on the oversized tee so I can't feel comfortable on the socks because it's time cold. So please do not watch that. So guys, yeah, I know the prank of shorts and all, but what you don't fix, go over to my family YouTube channel and make sure you subscribe. Yeah, we're going to be doing videos with the kids, the entire family. So everybody are going to be over that channel. You understand me? From mother, father, daughter, son, brother, sister, uncle, auntie, grandma, grandpa. Everybody are going to be over that channel. You understand me? So the link for the family channel will be down below in the description. Yeah, what name again? The king and queen's family. And as I explained to you in the video, yeah, you know, sir, king, king, he is the king. And you know, sir, most people refer to me as queen, but I'm saying one, the king, the king and queen's family. The last time I get this shit, don't run a prank comment with me about this shit. All right, all right. The last time I get virgin. Don't run a prank comment with me about it. You're going to tell the virgin. All right, I'm sorry. You're going to tell the youth. All right. You're going to tell the truth. If you take your attention, you're going to send me over and you're lefty places, virgin. Where are you? They're going to tell the youth. I'm going to tell you again, say, why are you going to tell you again, virgin. I'm going to tell you again, virgin. Where are you going to? Leave me out of a prank, virgin. My brother's proANA out of a prank. Leave me out of a prank. All right, I'm not putting your body on it. Detecting is a joke, don't it? I'm not a joke, I'm a serious matter I'm not a joke, I'm not a joke I'm not a joke, I'm not a joke